Fala pessoal, professor William aqui, tudo bem com vocês? Olha só, nesse vídeo eu quero trazer algumas dicas importantíssimas para você que vai prestar a prova da caixa agora, já no dia 26, tá bom? Essas dicas, elas são valiosas e pessoas que não seguem acabam errando questões por besteira. Eu já vou começar passando a primeira de todas, que apesar de ser muito simples, muita gente não faz isso daqui, prejudica desde o início da prova. Bom, primeiro de tudo, comece fazendo as questões mais fáceis, tá? Como assim? Comece fazendo a matéria que você tem mais afinidade. Presta atenção, imagine que você chegou na hora da prova, e detalhe, geralmente as pessoas, elas já estão um pouco ansiosas, já estão um pouco nervosas no dia da prova, porque é uma prova que pode mudar a vida profissional dela, é uma prova que ela se preparou durante meses, então ela está ali já um pouquinho nervosa, né? Natural isso daí do ser humano. Então, chega na hora da prova, primeira questão, uma questão extremamente complexa, que você demora 10 minutos para fazer, sei lá, 5 minutos para fazer, e aquilo faz com que você perca muito tempo na hora da prova. É aquilo, depois, né? Vamos supor que você perdeu 10 minutos. Na hora que você avançar para a próxima, você já está até um pouquinho cansado daquela questão complexa, você já começa a ficar mais ansioso ainda, por quê? Porque você já perdeu muito tempo, e aí acaba que desanda a sua prova inteira. Então, eu sempre falo para as pessoas, comecem pelas questões mais fáceis. Porque, muitas vezes, né, essa questão que é difícil, pode ser que você até encontre, em algum enunciado lá na frente, alguma informação que te faça lembrar, que ajude você a responder aquela pergunta depois. Então, é simplesmente você pegar e anotar essa questão, e falar, ok, vou resolver ela depois, ela é uma questão complexa. E vai fazendo pelas mais fáceis. Eu, William, que gosto muito da área de economia e tal, eu começaria fazendo conhecimentos bancários, que é a matéria que eu tenho mais aptidão. Mas a sua pode ser português, a sua pode ser matemática, você decide, tá bom? Mas siga essa dica, anote as questões difíceis, e deixe para fazer para o final. Segunda dica importantíssima, que eu já vi pessoas que não seguiram essa dica, e erraram três, quatro questões por besteira, que é a seguinte. Quando vocês forem, né, passar lá para o cartão resposta, digamos que falta 15, 20 minutos para você passar para o cartão resposta ali. Você reservou um tempo, né, esse já é um ponto importante. Reservar um tempo para passar para o gabarito. Não volte remarcando questões. Às vezes, a pessoa, ela pega, volta numa questão, na hora que ela vai jogar no gabarito, ela vai lá e fala, hum, será que era essa aqui mesmo? Será que não era outra que eu deveria marcar? E aí, quando ela faz isso, ela acaba errando a questão. Tive relato aí de pessoas que foram lá na prova do BNB, fizeram isso, e erraram três, quatro questões por besteira, por remarcar. É só você pensar o seguinte. Naquele momento inicial, você estava ali 100%, estava concentrado. Analisou o enunciado, analisou as alternativas e tomou uma decisão. Por que que, faltando 20 minutos para a prova, na hora que você for remarcar, você já fez a prova inteira, já está cansado para caramba, já gastou todo o seu neurônio ali, você vai pegar e vai remarcar aquela questão. Não faz nenhum sentido fazer isso. Então, o tempo final, quando você passar para o gabarito, depois você vai apenas focar se sobrou alguma questão difícil para você resolver. Você não vai voltar remarcando questões. Então, pelo amor de Deus, não façam isso, galera. Uma outra dica importante também, faz referência aqui ao dia anterior da prova. O dia anterior da prova, às vezes, as pessoas pensam que eu tenho que revisar o dia inteiro, tenho que estudar 5, 6, 7 horas ali naquele dia, e isso vai te cansar. O que eu recomendo é, vamos supor, prova no domingo, domingo de manhã, sábado de manhã, você pode pegar os seus resumos, pode dar uma lida, não tem problema nenhum fazer isso, nenhum, tá? Você lê ali uma hora, duas horinhas, pronto, acabou. Mas no sábado à tarde, sábado à noite, é a hora de descansar. Não é para você ficar participando de revisões aí de 5, 6, 7 horas, que às vezes a pessoa fica cansada, já pega mais milhões de informações, a pessoa não consegue nem guardar aquilo, vai dormir nervosa, ansiosa, não dorme bem, acorda mal no dia seguinte, vai fazer a prova, e a pior coisa que tem é você chegar cansado para fazer a prova. Quem já passou por isso, sabe, se a pessoa está cansada, se ela não dormiu direito, ela vai esquecer. Pensa em qualquer dia da sua vida, que você foi trabalhar e você teve uma péssima noite de sono. Você fica meio aéreo, você fica esquecendo algumas coisas, e aí você não raciocina direito, por quê? Porque você não descansou, e isso vale para a prova também. Então, quando a gente fala, ai, descansa bem, se alimenta bem no dia anterior, às vezes a pessoa pensa que é besteira, aí ela vai lá, regaça de comer, chega no dia seguinte, a barriga está ruim, aquilo ali já vai te desconcentrar. Então, pessoal, tem que fazer um preparatório, né, no dia anterior. Se alimente bem, alimentos que você já sabe que você fica tranquilo, tá, que não vai te dar nenhum problema no dia seguinte. Descanse, durma bem, tá bom? Vai deitar cedo, e aí no dia seguinte você vai chegar para poder entregar 100% ali do que de fato você aprendeu, tá bom? Então, não negligencie isso, isso é importante. Uma outra dica também é, chegou na hora da prova, muitas vezes as pessoas, elas estão cheias de informações na cabeça. Então, tem informação lá da fórmula de Bhaskara, tem informação, fórmula de juros compostos, tem informação ali de tabela de renda fixa, de imposto de renda, e a pessoa, é coisa que ela teve que decorar. O que você pode fazer? Chega na prova, já anota essas coisinhas, anota algumas fórmulas, pega 5 minutos do início da sua prova, anota já algumas fórmulas, anota algumas coisinhas que você tem medo de esquecer. Por quê? Porque daí aquilo vai servir como se fosse uma cola legalizada, ou seja, você chega lá na hora, e aí você anota tudo, e quando você precisar consultar, você consulta, você não precisa ficar preocupado em esquecer aquela informação, porque aí você já pega, a fórmula está anotada aqui. E por incrível que pareça, às vezes a pessoa fica tão nervosa, que ela realmente esquece fórmula simples, então, fiz fórmula de Bhaskara um milhão de vezes, fórmula de juros compostos um milhão de vezes, a pessoa esquece. Então, eu gosto de chegar, já anotar alguns pontos importantes, e só depois eu começo a fazer a prova. Não vai perder meia hora anotando, pelo amor de Deus também, né? Não é para ficar lá, 30 minutos anotando, o professor William falou para anotar tudo. Não, não é isso. Há 5 minutos no máximo. Anotar os principais pontos e, ó, começar a prova. Isso aí, com certeza, vai te ajudar bastante. Beleza? E por fim, e não menos importante, chega na prova e dá o seu melhor. Não fica se preocupando com candidato X, candidato Y, com concorrência, quantidade de vagas. Não. Chega lá e fala, ó, vou dar o meu melhor. Fiz o que eu pude, no tempo que eu pude, nas circunstâncias que eu tive. Então, eu vou aqui fazer a prova, ó, da melhor maneira possível, e seja o que Deus quiser. Vai lá com a mentalidade que vou entregar o meu melhor. É isso que você deve fazer. Porque, às vezes, né, a pessoa, ela também vai lá, começa a se preocupar tanto com concorrência, começa a se preocupar tanto com outras coisas, que ela esquece do principal, que ela está ali naquele momento, que é justamente fazer a prova. Tá bom? Então, ó, pessoal, eu desejo uma ótima prova para cada um de vocês. Eu espero que depois vocês voltem aqui, me contem como foi. Quando sair a prova, vou fazer a correção dela aqui com vocês, assim como eu sempre faço, tá? Trazer minhas opiniões, meus insights, mas eu só desejo que vocês façam uma ótima prova. Manda ver. Eu sei que foi um caminho aí que é cansativo, é muita coisa, é notícia atrás de notícia. Aí teve essa questão aí recentemente do adiamento, adia ou não adia. Isso aí vai tirando sono das pessoas, vai deixando as pessoas mais nervosas, enfim. Pessoal, eu sei que foi um caminho difícil, mas você chegou até aqui, você vai chegar até lá. Então, ó, dê o seu melhor, faça uma ótima prova, é isso que eu desejo para vocês, tá bom? Espero que possam voltar aqui, falar, professor, fui aprovado, e um dia eu entrar lá na Caixa Econômica e poder falar com algum de vocês, fechou? Então é isso aí, galera, sucesso para cada um, manda ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.